Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou em Foz Plaza Hotel e é uma honra para mim estar aqui fazendo a minha matéria, o programa da Tamires, neste hotel já é a quarta vez que eu estou por aqui, sinal que gostamos e eu quero agradecer carinhosamente o Carlos e Rosane da Silva que são os empresários e eu escolhi este local, este cenário lindo para conversar com a nossa Miss Paraguai Olha como ela é linda Oi, tudo bem Tamires? Oi gente, é uma honra representar uma vez mais o Paraguai aqui no seu programa no Brasil e a verdade é que eu adoro, adoro cada dia mais e é uma oportunidade também de a gente praticar o português, né? É verdade E eu espanhol, né? Totalmente Greta, vamos começar, como dizem, pelo começo A partir de que momento você começou a sentir que deveria participar de concursos, principalmente de passarelas? Você já ganhou outros concursos a não ser do Miss? Totalmente, então, minha mãe, ela foi modelo antes, então eu cresci vendo ela, como ela se desenvolvia, ela foi também a professora da passarela, ela dava aula quando eu tinha três anos, mais ou menos, então eu olhava e olhava e minha mãe tem muito tempo, né? Muito estilo, sabe? Então eu sempre coloquei o salto, colocava os brincos, a maquiagem quando eu era pequenininha e aí eu comecei a gostar, né? Mas meu pai sempre falou pra mim, estuda, estuda, estuda. Mas eu achei a maneira de combinar as duas coisas, estuda, porque hoje em dia eu estou finalizando minha carreira de economia na Universidade Nacional da Assunção, mas eu continuo aqui quase há nove anos, depois de começar no mundo das passarelas, eu continuo. Então, em breve nós teremos uma economista. Em breve, teremos uma economista e uma empreendedora também, porque eu vou entrar com tudo a empreender no rubro da beleza. Então, eu fiquei sabendo isso, então a partir do mês de setembro, mais ou menos, a Greta e a sua mãe, qual o nome da sua mãe? Araceli. E como vocês, vocês duas, são da área da beleza, eu tenho certeza que será um sucesso. Você participou de algum outro concurso quando criança, quando adolescente? É, eu participei do Miss Team quando eu tinha 16 anos e eu ganhei porque, o que acontece, eu praticava muito, muita oratória, porque eu era a presidenta do meu curso no liceu, na escola. Então, aí, quando eu vi, eu olhei na publicidade, Miss Team, então eu anotei, liguei para eles, eu participei com outras meninas no Assunção e eu ganhei, mas eu não pude concluir porque eu precisava culminar minha escola nesse tempo. Estudo em primeiro lugar. Estudo em primeiro lugar. Mas aí, a gente da Promoções Glória ligou para mim no 2022 para representar diretamente no Paraguai, nos meus continentes, meus continentes unidos, no Equador, na metade do mundo. E foi uma experiência incrível, nós ficamos em uma das melhores cadenas de hotéis, recorrimos todo o Equador, muitas experiências, com uma fundação chamada Iguana, nós plantávamos árvores. E foi uma experiência incrível, porque eu conheci mais de 50 meninas de todas as partes do mundo. Então, essa foi, em 2022, foi minha primeira experiência no mundo Miss, internacionalmente. Muitas meninas, quando eleita Miss, elas saem do seu país e vão para outros países, até saem do país, vão para outros estados e trabalhar como modelo para grandes agências, lojas. Você fez isso ou não? Já. Em 2019, foi minha primeira experiência trabalhando como modelo na Itália. Hum, que lindo. Aham. Nossa, o país é lindo. Vivi no Milano. Tchau, Milano. Mas eu adoro. O mercado europeu é totalmente distinto ao mercado latino, porque lá é muito mais moda, muito mais chique, muito mais assim. Mas aqui, o latino tem também a coisa da bomba latina, né? É mais show, mas lá é muito mais moda. Então, eu adorei conhecer. Nesse ano, 2024, eu voltei para a Europa. Já voltou para lá? Já voltei. Aham. Trabalhou? No abril, trabalhei. Eu saí no Loficial, uma das maiores editoriales da moda. Eles me ligaram para ir agora mesmo para Canes de volta, o Festival de Canes. Então, eu estou nesse jeito, né? De ir, voltar, fazer faculdade, empreender. Então, eu estou fazendo muita coisa, mas eu gosto e eu amo. E eu acho que quando você se apaixona por algo, você consegue. Aquilo que você se apaixona, aquilo que você faz com amor, dá um resultado lindo, não é? Totalmente, é. E você fica mais linda ainda, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, de verdade, você fica lindo. Totalmente, seus olhos brilham, porque você gosta do que você faz e também você pode ajudar outras pessoas a fazer e encontrar essa paixão. Porque se você já tem experiência, você pode ensinar a gente nova que está começando. No outro dia, na Moda em Foco, as pequenininhas falavam para mim, como que se modela, como que se desfila, como que eu posso? E aí, eu estava ensinando para elas. Eu lembrei quando eu estava começando e é muito lindo. É muito lindo. E se elas já fizeram essa pergunta para você, quer dizer que amanhã ou depois, essas meninas estarão na passarela como você também? Também. Não é? É. Greta, você está com 23 anos. Sim. Uma jovem menina que está com a vida totalmente pela frente. E olha, com 23 anos, ela já conheceu países, ela já fez trabalhos fora do seu país, que é grandioso. Ah, obrigada. É muito bom. Obrigada. Né? E filha também de uma pessoa que está envolvida com a beleza. Eu achei que, quando você falou que em setembro estariam empreendendo, né, na área da beleza, eu achei que você estaria montando uma agência de modelos. Uau! Mas é uma boa ideia também para o futuro, né? Mas que tenha mãe junto. Totalmente. Tem tudo para dar certo. Totalmente. Porque quando você está abençoada por sua mãe, eu acho que as coisas ficam mais fácil também. Vamos falar da moda sustentável, minha querida Greta? Vamos falar. Porque ela respira a moda sustentável. Totalmente. A beleza, tanto o corporal e também o visual. Tudo envolve a Greta. Vamos falar, então. Obrigada. Sim, vamos falar. Eu, agora, justamente no dia sábado, nós temos uma atividade da ONU no Paraguai, que é da moda sustentável. E também eu estou trabalhando muito com eles. Em cada evento eu faço presença e também ajudo. Agora nós vamos limpar uma parte da Asunção e também eles vão restaurar com os materiais que eles têm. Mas aí, o que eles fazem? Eles juntam a roupa da gente que não usa mais. Que não usa mais. Você pode donar. Eles transformam essa roupa. Hacem muito mais linda. E eles transformam e eles donam logo para a gente que necessita. E eu acho que é uma visão ótima. A Silvia Morimoto está a cargo. Ela é brasileira do São Paulo. Então, ela é apaixonada também por moda e eu aprendo muito com ela. E também com a Melba, que é embaixadora também da moda sustentável. E também eu sempre estou em contato com o Néstor, que é um amigo designer. E ele ganhou um prêmio da moda SOS. A moda SOS. A moda SOS. Que bacana isso. No Paraguai. Porque ele fez uma coleção da roupa. Tudo material reciclado. Tudo. Então, ele também tem uma visão muito linda da moda sustentável. Porque a maioria das pessoas pensam em moda sustentável. E que não é muito legal, sabe? Mas ele é muito top, muito fashion. Você, inclusive, não acredita que isso é reciclado. Greta, você faz muitos trabalhos sociais? Eu faço. Eu tenho uma fundação com uma amiga, com minha melhor amiga, que se chama Kadim. E nós fazemos palestras para as mulheres para fazer empoderamento econômico. Porque nós somos estudantes da economia. Então, nós provemos para elas uma fonte de ingresso. Trabalhando com produtos, perfumes, cosméticos, maquiagem. Então, é uma boa oportunidade para as mulheres que não têm muito tempo. E elas querem ter um ingresso. Que lindo isso. É lindo. Além de ser uma modelo linda, maravilhosa, inteligente. Obrigada. Ainda faz esse trabalho aí para aquelas mulheres, às vezes, que não têm acesso a tudo que desejam e que sonham. Totalmente. É lindo poder ajudar. Porque eu acho também muito legal que as mulheres estão levantando-se, né? Agora. Elas estão sendo também um suporte para a casa. Eu não gosto muito de dizer que as mulheres são contra os homens. Eu acho que não. Não, não é isso. Equipe. Exatamente. Eu acho que são equipe. É, é isso mesmo. Mas a mulher, geralmente, ela vai em busca de muitas outras novidades para ela. E que até vem acrescentar no seu lar. Na sua casa, no dia a dia, não é? Claro, totalmente. Porque assim também, eu acho que o relacionamento também funciona mais. Porque a mulher tem as suas próprias coisas, os seus próprios objetivos no trabalho. Então, ela não fica muito pendente do homens. Eu acho que é um bom negócio para os dois, né? Com certeza. Greta, você está indo para Cannes. Eu estou indo já, estou arrumando minhas malas porque, de verdade, eu não acredito. Eu vou para o Festival Film do Cannes, o maior do mundo. E aí, nesse contexto, existe a Head Carpet, onde vão assistir também as modelos, os designers. E eles vão fazer uma produção para a revista do festival. E também, aí, um desfile. Então, os meus agentes do Milão, o Guido Ferretti do Milano, ligou para mim se eu podia ir. E aí, já fazem como dois meses que eu enviei minhas fotos, meus dados, minhas redes sociais. E eles falaram para mim já faz duas semanas atrás. Então, eu vou. Claro, um convite desse não tem como recusar. Como que fica... Você fica fora quanto tempo? Uns 15, 20 dias? Não, apenas uma semana. Ah, só uma semana. Só uma semana. Porque eu volto depois para finalizar minha universidade. Porque eu estou fazendo exámenes. Então, eu sou uma pessoa que, assim, muito focada. Quando eu... Isso é importante. Eu quero terminar esse ano minha carreira. Mas eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar fora. Greta, eu vou te deixar bem à vontade. Para finalizar o nosso bate-papo no dia de hoje, muito importante. Bate. Você vai, pode se direcionar aí ao Paraguai, né? Ao Brasil. Obrigada, obrigada, Brasil. Deixe o seu recado. Obrigada, obrigada, Brasil. Obrigada, Paraguai. Por pelo carinho. Obrigada, Tamires. A verdade é uma honra representar aqui, uma vez mais, o Paraguai, aqui no seu programa. E também ser convidada por você, que é uma das maiores comunicadoras aqui no FOS agora. Você é muito top, muito elegante. E eu asseguro que vou voltar. Pronto. Faça questão. Que fiquem, fiquem aí olhando pelas redes sociais. Isso mesmo. Esta, você quer deixar algum endereço seu? Sim, sim, sim. Fica à vontade. Eu sou como Greta, Machilda, assim mesmo. Mas agora nós vamos compartilhar no Instagram, eu te marco. E aí também fazemos o negócio de deixar a gente nos Instagrams. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez no programa da Tamires e para nós é uma honra. Sempre que precisar do programa da Tamires e divulgar algo, entre em contato conosco. Claro que sim, muito pronto. Beijos. Beijos e abraços e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.